Galera, mais um gameplay insano de Street Fighter 6 foi revelado recentemente pelos desenvolvedores do jogo jogando com Zangief e Marissa de forma que eles possam mostrar pra gente um pouco mais as habilidades desses dois personagens no gameplay mais puro, sem cortes e tudo mais, como é num trailer ali, que é um negócio meio que montado pra gente poder conferir os principais golpes de cada um dos personagens e é isso que nós vamos conferir juntos aqui hoje, rapaz, esse gameplay, fazer um reactzinho aqui e comentando por cima com base nas habilidades de cada um desses dois personagens Saudações, Delisa, sou Canho Nobre e vamos pra mais um videozinho de Street Fighter 6 se você tá curtindo a nossa cobertura, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notar a educação dos próximos vídeos, galera é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos conhece o seu procedimento, acesse o nosso site, que é o meu email.net pra poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias também relacionadas ao mundo dos jogos, filmes e tudo mais e considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia todos os dias e participar de sorteios exclusivos para membros se você não puder, só deixa um comentário sobre o tema proposto aqui essa luta que eu vou mostrar pra vocês deixa o seu like e assiste o vídeo até o final, que já ajuda demais beleza, meus amigos? então, sem mais delongas, galera deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esse gameplayzinho de 2 minutos e 33 de Marissa vs Zangief que é uma Developer Match onde os desenvolvedores ali pegam os personagens, lutam entre si ali pra poder mostrar um pouco mais das habilidades de cada um deles gravam e postam lá no seu canal também então, bora conferir e a gente vai comentando aqui por cima também e é claro que eu vou querer saber a opinião de vocês sobre os dois no final, hein? bora lá! me mostre tudo o que você tem caramba, mano duelo de titãs total, bicho olha os dois brutamões do jogo, caramba ó, o alcance da Marissa, ele é bom, hein? com relação aos socos dela tentou um parryzinho ali agora ó, Zangief deu aquele socão ali agora que acabou tancando um ataque da Marissa no processo só trabalhando ali nos foots, excelente conversão da Marissa ó, parry perfeito ali agora seguido de agarrão do Zangief agora a gente pode ver o tanto que arranca também em termos de dano, né? uh, de vida no caso os pilões que o Zangief faz acabou de arrancar bastante dele agora esse pilão em X que ele fez, ó ele só trabalhando no Drive Rush queimando barra de drive mesmo acabou fazendo esse agarrão ali na verdade é uma espécie de parry que a Marissa faz que ela finaliza com esse socão na cara do caboclo, né? nossa senhora, mano dois lutadores aí, bruta montes, né? caramba essa bica do Zangief mandou ela lá pra longe, velho pro canto da tela ó que legal, mandou pra cima ali com aquele golpezinho no final mais um Drive Rush ali acabou fazendo um golpe X que acabou quebrando também a investida do Zangief mais aquele parryzinho ali da nossa querida Marissa seguido de agarrão aqueles três tapas do Zangief que a gente tinha visto também no trailer uma alvadorinha de dois pés aí Zangief leva o segundo round nice nossa, tá bem legal o gameplay dos dois personagens, né, mano? ó, o socão ali do personagem mandando ali um super arte nível 3 que é um agarrão, meu amigo não dá pra defender pelo jeito nossa senhora, olha um monte que arrancou, velho foi metade da vida embora tentou um agarrão ali prontamente defendido Drive Impact do Zangief conseguiu ali mais um agarrão mantendo a Marissa no canto vai aproveitando essa vantagem conseguiu sair do outro lado e vem super arte nível 3 por parte da Marissa, hein? você tá louco? caramba, velho só terminar de vez daqui pra gente poder voltar porque tiveram umas coisas bem interessantes aqui no gameplay desses dois, hein? esse finalzinho aqui mesmo, velho depois do super arte nível 3 dela vejam só ela vai dar uma bica e o Zangief e o Zangief e o Zangief consegue pegar a perna dela e girar, mano olha só é uma espécie de extensa que ele fez, ó ele fez um comando ele acha que foram duas meia luz alguma coisa do gênero e aí no golpe dela ele pegou a perna ali girou e tal e conseguiu fazer a conversão esse golpe do Zangief mesmo assim, né esse arco que ele faz ao que me parece é um golpe overhead, ó quer ver? vamos dar uma conferida mais uma vez ó ela teve que defender realmente em pé pra poder sair fora do golpe ali e tal e os dois, mano tem golpes, né habilidades específicas pra poder tancar os ataques dos inimigos, olha lá ali na verdade a Marissa se antecipou, né ela conseguiu atacar mais rápido mas em alguns momentos a gente vai ver, olha lá igual esse socão do Zangief aqui, ó ele tanca o golpe da Marissa ali, ó quando ele vai dar o socão olha lá, ó e acaba acertando logo depois e nem é um driving patch nem nada, mano esse é dentro de um dos recursos de gameplay do próprio Zangief conseguiu ali uma bela rasteirinha vai fazendo ali as investidas, ó o drive parry, né perfeito do Zangief seguido ali do pilão drive rush algumas características bem comuns o Zangief usando o seu agarrão EX ali, cara que não tem defesa, né se pegar, pegou, meu amigo tem que só sentir caladinho ali o dano ó isso aqui também é algo interessante da nossa querida Marissa, ó vamos prestar bem atenção aqui pra poder ver como é que acontece parece deixa eu até botar em câmera lenta ali que rolou uma espécie de ataque do Zangief e aí com aquela stance da Marissa ela conseguiu dar um counter dando um soco na cara dele logo depois, ó deixa eu ver ah, tá não, beleza ela fez o stance que logo em seguida vem com esse agarrão se ele tivesse batido o Zangief pelo que eu entendi, tá ela teria tancado o ataque porque ela faz uma espécie de defesa com as duas mãos assim e aí ela teria tancado o ataque e logo em seguida partido pra esse agarrão que a gente acabou de ver ali a gente vendo em câmera lenta assim a gente consegue entender um pouquinho melhor vamos só colocar 0.75 aqui ficar um pouquinho mais rápido pra gente poder conferir nos detalhes isso daqui eu achei muito doido, velho essa voadora que o Zangief deu mandou a bichinha lá pro canto, cara ó, ele tentou dar uma investida ali com o Drive Impact o golpe novamente que eu comentei que deve ser overhead e aí ele deu um tapinha ali embaixo que mandou ela pra cima mas a continuidade do combo não foi muito bem executada ali pelo cara que tá jogando com o Zangief lá, ó mais um ataque da Marissa que ela tanca golpe do personagem sem ser o Drive Impact, ó de novo, ó ela fez uma investida EX o Zangief tentou bater ela tancou e ainda acertou ele no final das contas, ó Drive Paraly acontecendo mais uma vez, ó peraí rapidinho vamos ver se esse agarrão da Marissa foi dentro de algum hit do Zangief ou não é, realmente não foi mais uma vez foi um counter hit, na verdade acabou dando ali no canto foi sim ó, ela deu aquele chutinho embaixo esse extenso dela ali parece que leva pra várias coisas diferentes, ó ela fez novamente aquele bloqueio com os dois braços ali e deu um golpe baixo ao invés de dar aquele agarrão então realmente deve ser um extenso com mais opções porque a gente não tinha visto tanto em detalhes os gameplays da Marissa a gente não chegou a ver o moveset dela ainda pelo menos a Capcom não divulgou até o momento ela vai acabar levando aí um Super Art nível 3 do personagem também caramba, mano muito foda, né ele dá um chutão na barriga da menina ali caramba, o que é isso, velho o cara tá muito bruto aí depois manda ali um pilão mandou uma investida Drive Paraly acabou fazendo um agarrão saiu fora esse Drive Impact ele acabou mandando a Marissa na parede fez ali o seu giro e ex também eu acho que esse ali foi um agarrão normal que o Zangief fez poder manter ela também ali no canto aí a Marissa vai e faz o seu Super Art nível 3 poder tentar dar uma recuperada aí no round mas a vantagem de vida do Zangief é muito maior, cara olha o Super Art da Marissa tá foda, hein esse socão na cara amassando ali na parede bruto ó, isso daqui foi interessante demais, velho o cara já tinha previsto que a Marissa ia fazer um avanço com chute e aí, ó deixa eu até diminuir um pouquinho mais a velocidade pra gente poder ver aqui o Zangief ele faz um Stance ali com o comando o cara faz dá pra gente poder ver ele mexendo duas vezes ali no chão ele fez uma espécie de duas meia lua alguma coisa do gênero eu não entendi e aí o Zangief faz um Stance pega a perna da Marissa e reverte o golpe, mano olha lá, ó pegou e girou rapaz do céu essa é uma ferramenta bem interessante do Zangief, hein, cara pra poder utilizar aí no Street Fighter 6 vai ser bem louco vai ser bem louco mesmo gostei do gameplay dos dois personagens principalmente da Marissa, cara é uma personagem que eu tô querendo muito ver assistir um moveset completo dela mais gameplays poder experimentar a personagem assim porque ela tá muito foda ela tá muito bruta, velho e o Zangief também é claro, tá um personagem muito legal e aí, meus amigos é isso por enquanto e eu quero muito saber agora a opinião de vocês com relação a esses dois personagens o que vocês acharam aí dessa developer match de Marissa contra Zangief o que vocês acharam do gameplay dos dois personagens ali, né a gente podendo ver um pouco mais dos recursos dele ali dentro do seu panteão de golpes o quanto de HP eles tiram em cada uma das suas porradas também eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar o seu likezão e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ver a educação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todo mundo aí até mais e fuemos, meus amigos e aí 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 e aí